Música Fala torcedor ligado na TV Nova, hoje é dia de derby paulista, mas só que é um derby paulista aqui em Minas Gerais, na nossa querida Monte Carmelo, Corinthians e Palmeiras, a bola tá rolando, Edilson Capetino de um lado, Júnior pentacampeão de outro, os dois pentacampeões, a gente vai falar com os dois, os caras são humildes demais da conta, você vai acompanhar tudo e vai gostar da matéria, viu? Fique ligado! Música Chegar aqueles pentacampeão mundial, Edilson, rapaz, você matou a pau nesse primeiro tempo, hein? Não é pentacampeão à toa não, né? Ninguém chega no alto à toa, né? Ah, cara, eu queria agradecer a vocês aí, né, pela cobertura, dizer que é muito legal os organizadores do evento, né? Dizer que é muito bom pra gente que teve os torcedores, né, torcendo por nós durante a vida inteira, hoje a gente tem a oportunidade de viajar e tá próximo deles, receber o carinho de todos aqui, é, e eu fico muito feliz em poder tá aqui, foi muito legal o primeiro tempo, o segundo tempo foi melhor ainda, muitos gols, e eu espero que depois a gente faça uma festa bacana aí, pra poder celebrar nessa minha vinda aqui, eu e o Júnior, que é pentacampeão mundial, e é muito legal a gente poder tá fazendo esse tipo de evento, espero que os patrocinadores, empresários ajudem, né, as pessoas que tão fazendo esses eventos, porque o futebol tá na, no sangue, na raiz do, do povo brasileiro. Eu não jogo mais, mas você ainda joga muito, meu querido. Obrigado, eu acho que o futebol faz parte também da nossa raiz, né, então fico muito feliz em poder ter, agradecer a Deus e por esse dom, né, que futebol é um dom também, tô muito feliz e é isso aí, vamos pro segundo tempo agora, fazer a festa aí do povo. E muito obrigado por estar na nossa cidade. Ah, que é isso, eu que agradeço o carinho de todos, fui muito bem recebido aqui, espero voltar o mais rápido possível. Rapaz, aquele time, o mais ruinzinho era craque, né? Rapaz, o time era embaçado, né? Foi invicto, né, sete jogos, sete vitórias, então fez a marca, né, então isso já perdura 20 anos, né, então a gente merece mais um título, né, vamos esperar que esse ano consiga mais um título. E você fez parte daquele grupo, não só, não só compôs o grupo, jogou e jogou muito bem, né? É, graças a Deus, né, você só foi parte de um grupo, né, seleto, de 23 jogadores, né, e na minha posição naquela época tinha vários jogadores de condições também de estar na Copa, mas eu fui agraciado e estar lá, participar, fazer um jogo, ainda fazer um gol, ainda ser campeão, realmente é completo. É verdade, muito obrigado por estar em Monte Carmelo, nossa cidade, a sua presença, a presença do Edilson aqui hoje engrandece o espetáculo e seja bem-vindo, seja bem-vindo, volte sempre. Obrigado aí, parabéns aí à cidade de Monte Carmelo, que organizaram esse evento, né, principalmente que é um evento também beneficente, né, e o Edilson hoje veio para participar um pouquinho e muito honrado, muito agradecido, obrigado Monte Carmelo. Música Aqui em Monte Carmelo, né, estamos trazendo aqui o Edilson do Corinthians, né, e mais o Júnior do Palmeiras, pentacampeão, né, aqui na Arena Superação, aqui na cidade de Monte Carmelo. Quer deixar registrado aqui meu agradecimento pelo Caxias, pelo Dedê, né, porque são as pessoas que estão organizando esse grande evento aqui, né, Creito? Uma dupla fera que fez o evento fera. Professor, parabéns pelo evento. Ô, Cleito, obrigado, né, de antemão a gente agradece a TV, o espaço que deu para divulgação do evento, agradecer o Lopim da Copasa, através da Impera Eventos, né, que conseguiu trazer os jogadores aqui, o Edilson, a princípio seria o Amaral, e no final nós ainda fechamos com o Júnior, o Amaral positivou para a Covid, mas o intuito era garantir aqui, é um jogador de peso, como a gente garantiu hoje, e o Júnior penta campeão mundial, né, então pela primeira vez na história de Monte Carmelo, dois, penta campeão mundial, né, na nossa arena, com a arena nova, e assim, prevalece aquilo que a gente falou até mesmo no momento do sepultamento do David, né, é o sonho de três que dois está realizando, e a gente fica muito feliz por isso, de realizar mais um dos nossos projetos que eram juntos, e a gente conseguiu realizar na noite de hoje. Exatamente, muito obrigado, professor. Professor Dedê, digamos que hoje foi um batismo de peso para essa arena? Nossa, nossa, o que é isso? Batismo de peso. Já estávamos aí com a arena em evidência, graças a Deus, e ao nosso trabalho, claro, né, e aos nossos patrocinadores, a todos aqueles que fizeram parte e que contribuíram para que esse evento pudesse acontecer. Quero agradecer a todos os patrocinadores, a empresa, a Impera Eventos, todos os nossos colaboradores também, que fizeram isso acontecer. Então, hoje, a Arena Superação, como você mesmo diz, foi batizada com um grande evento. Está aí, dois pentacampeão mundial, uns caras humildes, gente boa, bom de resenha, de conversa, então, isso faz toda a diferença. Todo mundo que esteve aqui está satisfeito, todo mundo que eu converso, parabéns, foi muito bom, os caras são bons de conversar, humildes demais. Mas tivemos aí a oportunidade de deixar os nossos alunos da Escolinha da Superação Arena, fazer um momento de bate-papo com eles, um momento de bater bola com eles, onde você já viu isso, dois pentacampeão mundial batendo bola com os alunos da nossa escola. Então, quero agradecer aqui a TV Nova pelo espaço e todos os nossos patrocinadores. e aqueles que confiaram no nosso trabalho, que estão aqui jogando, que são parceiros também. E um grande abraço e até um próximo evento. E um grande abraço e até um próximo evento. E um grande abraço e até um próximo evento.